Se você quiser ver o altar aqui a frente, venha em nome de Jesus Venha se prostrar, se prostre onde você está Deus está levantando você nessa noite Se prostre na presença do Senhor Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim A Tua mão me sustenta, a Tua voz me orienta Dizendo não temas, meu filho não temas Não temas, meu filho não temas Você pode se prostrar nos corredores Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim A Tua mão me sustenta, a Tua voz me orienta Não temas, meu filho não temas Não temas, meu filho não temas Eu te levanto, eu te ajudo Te fortaleço, meu filho não temas Eu te levanto, receba do Senhor Eu te ajudo Te fortaleço, meu filho não temas Não temas, meu filho não temas Eu te abenço, meu filho não temas Eu te amo Eu te amo ao fim a tua mão me sustenta a tua voz me orienta dizendo não temas meu filho não temas não temas não meu filho não temas não temas oh, deixa o Senhor te levantar eu te levanto eu te levanto eu te ajudo te fortaleço meu filho não temas eu te levanto eu te ajudo te fortaleço meu filho não temas eu te levanto eu te levanto eu te levanto eu te ajudo eu te fortaleço meu filho não temas eu te levanto eu te ajudo se fortaleço eu te levanto meu filho não temas eu te levanto eu te levanto Obrigado.